Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Leva... Eita aí, eita aí, eita aí E aí família, o bagulho é pra logo, hein? Joga a mão pra cima, que é o barco! Mão pra cima é energia! Isso é batalha da aldeia, por isso que na rima as mina bagaça Pode chamar de leoa, pois eu não sou rei, mas eu que trago a caça Então fica bem pequeno, nessa aqui eu vou pisando fofo Só toma cuidado com o ataque, pois quando volta a resposta é em dobro Volta a resposta é em dobro, só que agora eu falo que eu logo caço dor Na verdade eu sou caça, mas hoje a caça vai pegar esse caçador Eu falo que agora eu vou mandar aqui no meu free Não fique se garante, não se esqueça que tem dia do MC Não é caçador, é caçadora, se você não percebeu, não entendeu nada Avisa aí que hoje vai ter churrasquinho de gato na minha quebrada Só que toma cuidado, vai ter lá na quebrada Só que cuidado com o corona, pois essa carne aqui é estragada Você mancada, mano, agora eu te falo que nessa fita Você mancada, mano, eu te falo que nessa fita Agora aqui é só estrondo, na verdade, você que é coronavírus Vai ter na quebrada, é pastel de polvo Então meu mano, agora eu te falo, você até falou que a carne está estragada Mas a real que eu sou da favela, carta estragada Não passa nada Menina tenha inteligência, como cê fala que não passa nada, claro que passa cê pega a doença. Essa eu te falo cê não manda nada, a mina come carne estragada, a água que ela bebeu tá contaminada. Cala sua boca cê é vacilão, carne estragada do que nada cê come todo dia carne com papelão. Sem mancadar, cê tá agora eu te falo. Sem mancadar, não passa nada mesmo porque eu te falo agora que esse é o espirro. Na verdade eu comi mesmo e criei os antivírus. Eu já comi carne, mas hoje eu tento não comer mais, sabe porque que é pra salva tua vida? Eu tô lutando pelos animais. Nessa eu se lhe bastando, cê é gatinha mas não rima num freestyle e cê só tá mimiano. Ah, você fala que eu sou gatinha mas agora... Você fala que eu sou gatinha, mano, agora eu vou te explicar. É só minha fantasia, não elogia não, não quero te pegar. Sem mancadar, mano, agora eu te falo que nessa fita você rima mesmo. Realmente, sou gata pra caralho, pena que de você não posso dizer o mesmo. Barulho pra Sabatara Família! Barulho pra Zimas! De Lili! Barulho pra Zimas de Najum! Retificando! Barulho Lili! Barulho na Jum! Lili 1 a 0, mas nada está perdido não. A chuva aqui vai chuva em pedrada. Nada está perdido. O que vai? Oitada! Vem, vem! Chega a mão da viva e vem! Senão vai ter filho, hein! Se não levantar as duas vai ser gêmeo! Quem não levantar as duas vai ser gêmeo! Quem não levantar as duas vai ser gêmeo! Quem não levantar as duas vai ser gêmeo! Vai ser tudo escorpiano! Vai ser tudo escorpiano! Quebrada de verdade! Ouve! Corote gangue! O que vocês querem ver? Segue! 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 Eu falo pra você perceber! Assim como você nascer na batalha não era pra acontecer! Realmente minha mãe engravidou de mim no carnaval por isso uma escorpiana está aqui! Com ascendente aquário em ares pra bota essa falsa mc! Grava o meu sobrenome Porque é mais curto que minha paciência É só meu vulgo ou meu nome Só teu vulgo ou teu nome Só que agora eu falo que você perde teu tempo Curto como teu vulgo e teu nome Vou te falar também é o seu talento Mas não dá nada, meu mano Você falou que é escorpiana na moral Hoje eu tô aqui, você falou Tenta eu aceito em ti, eu tô pra bugar Se eu tô pra astral Nego, fala que meu tempo é curto Mas ainda vou estar te ensinando Como que o meu tempo é curto Se eu for rimar já fazem oito anos Eu tô cansada de mimimi Quando essas linhas pararem de chorar Eu vou te ensinar como é fazer um frito Só que agora, meu amor Eu te falo que eu mando um papo Que é na simplicidade Rima oito anos, foda-se Quantidade no carro vai ser qualidade Agora eu falo o que você não fez O que você não fez Em oito anos eu rimo E agora só faz seis meses Você tá certa, você tá certa Quantidade não é qualidade Por isso eu continuo correndo Fazendo o meu corre na sagacidade Você ficou bravinha na sua rima Só que de você eu tenho dó Isso é porque ela primeiro ou primeiro Eu acho que é ganhar fazendo uma rima só Não, não, não Eu tenho uma rima só Que agora eu falo no intuito Esse é o segundo round Eu te falo que nessa fita Nada aí tá perdido Sem mancada agora, mano Eu falo que nessa fita Você eu tropeço Foda-se que eu perdi o primeiro Pra todo fim Tem um novo recomeço É um novo recomeço Só que sem hipocrisia Não vai ter terceiro Você não é Jesus Pra renascer no terceiro dia Segure o B.O. Segure o B.O. Segure o B.O. Barulho pra essa batalha Bebe água, bebe água Abre o guarda-chuva que vai chover pra outro lado Barulho pra Zimas Barulho pra Zimas Dina Ju Barulho pra Zimas Chilili Leli da final É nóis Leva tempo, mas o tempo leva Sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva Sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página E aí E aí E aí E aí